Olá, queridos alunos do oitavo ano, né? Estamos de volta para continuarmos nosso capítulo 5, expressando o ar por meio de som. Então, eu trouxe aqui o meu violão, né? O meu violão para ver se eu consigo tirar alguma música daqui. Então, este violão, que aqui parece grande, olha como parece grande. E aqui ele já se torna pequenininho, não é verdade? Então, a gente vai continuar, né? Vocês viram o pantatomix, né? E o batatouques, né? Não foi batatouques, não, é outro nome, meu Deus. O vídeo, né, que eu mostrei para vocês, na outra, é barbatouques, perdão, barbatouques, pantatouques, não. Então, barbatouques e pantatomix, que foi interessante, eles utilizavam só, né, os movimentos do corpo e da voz para formalizar, para formar, né, uma melodia. É lógico que para formar, para fazer uma música, você precisa também de outros, se você quiser, precisa de outros instrumentos. Existe a orquestra, que é a junção de vários instrumentos juntos e o maestro que compõe, né, faz a união de todos esses instrumentos numa música só. A junção do violoncelo, do violino, do violão, da harpa, do trombone, do tambor, de tantos outros instrumentos que existem numa orquestra, né? Ele faz a junção, claro que cada músico tem a sua partitura, né, e vai seguindo a partitura ali de acordo com o que o maestro vai regendo, né? E na página 56, a gente tem um texto muito legal que fala sobre música, algo que reflete as minhas emoções. Diz-se que desde os primórdios da existência, observar a natureza e os sons dela produzidos já levavam os seres humanos a fabricar os seus próprios sons. Existem algumas abordagens referentes ao significado da música. A abordagem naturalista afirma que a música existe antes de ser ouvida, pois seria um fenômeno natural e universal, né? Seria a música, por exemplo, da onda batendo na areia, do vento batendo nas folhas, dos pássaros cantando. Isso seria a música, vamos dizer, que é a música da natureza, né? A água da cachoeira caindo, né? Fazendo aquele barulho todo no seu caminho, no caminho do bater das pedras. Então, assim, vários sons, né? Da natureza formam a música que é universal. E aí, dessa forma, não é preciso comunicação ou percepção para que haja música. Nesse caso, a música não seria considerada arte ou expressão artística. Eu considero que sim, no texto está dizendo que não, mas é considerada sim. Pode ser que através desses sons da natureza, né? Desse som da cachoeira, da água caindo, desse som do mar, haja uma tranquilidade na sua mente, no seu corpo. Então, através desses sons da natureza, você pode ter um equilíbrio, né? Então, pode ser, para mim, na minha visão, não na visão, né? Da pessoa que escreveu esse texto, pode ser considerada sim uma vertente artística. Porque é um som natural, né? Que provoca emoções em você. E a arte está aí para isso. Para provocar emoções, sentimentos, né? Então, a abordagem funcional artística já afirma que a música só funciona na medida em que é percebida, sendo necessário haver um diálogo entre quem compõe e quem escuta. Nessa perspectiva, a música se caracteriza como uma manifestação em meio da comunicação passível de transmitir e proporcionar diversas emoções e sentimentos. Temos nessa abordagem, portanto, a definição de música como uma manifestação artística produzida e expressada pelo homem. É, pode ser que a música realmente, a música, né? A que se tira do som do corpo, a que se toca nos instrumentos, né? A junção de vários instrumentos que se formam uma orquestra, pode ser realmente que ela tenha definição, né? E que seja uma manifestação artística. Eu estou querendo dizer que, para mim, na minha opinião, eu acredito que os sons da natureza também compõem, né? Também pode ser chamada de uma linguagem artística. E por que não, né? Por que o canto do pássaro? Por que a onda batendo na areia, né? Com agressividade ou com suavidade? Por que o bater das águas da cachoeira na pedra não pode ser considerado um som? É um som. Pode ser que não tenha música, não tenha partitura, mas Hermeto Pascual, que, inclusive, Hermeto Pascual é um homem que é um músico, que utiliza sons da natureza para compor as suas músicas, e ele faz instrumentos a partir, né, de objetos da natureza. Se vocês procurarem saber e investigar mais a vida de Hermeto Pascual, vocês vão saber que ele tira som até dentro d'água, né? Eu vou, inclusive, mandar um videozinho para vocês sobre um pouco do trabalho de Hermeto Pascual, para vocês ficarem sabendo como é que é, né, como é, né, os sons retirados da natureza, né? E aí fala, no estudo da música encontramos o que se compreende como a sua definição negativa. Partindo da ideia de que é muito difícil obter um conceito fechado sobre música, buscou-se elencar os aspectos que não a caracterizam. São, basicamente, quatro aspectos negados. Quatro aspectos. Ajudam na compreensão do significado de música. Esses quatro pressupostos dizem que a música não é caracterizada como uma linguagem comum, e por isso vem sendo estudada por pesquisadores. Quanto à relação entre os elementos simbólicos e seus respectivos significativos, que o ruído não pode ser considerado música, isoladamente podendo ele construir uma composição musical, desde que esteja organizado com tal finalidade, e desde que o artista tenha este interesse, que a representação gráfica da música e sua partitura não pode ser considerada por si só uma música. Bem, aqui eu estou falando nesses textos vários aspectos que dizem que não é música, que não, que pode ser, que pode ser não considerada música. Um ruído, ele pode ser um ruído do abrir da porta, do ranger do guarda-roupa que você abre, do armário da cozinha que você abre, pode fazer um barulho. Esse barulho, ele junto com outros instrumentos, esses ruídos, eles podem sim se transformar em música. Por que não? Se o bater do corpo, os sons tirados da voz, com as batidas corporais que você tem, variando pés, mãos e voz, pode se transformar em música, porque um ruído juntando com outros sons não formam uma música, formam uma música sim. Então, assim, é para a gente entender que a música, ela é universal e ela está em todos os lugares. Como assim? Às vezes a gente, ah, meu Deus, eu não gosto de arte, porque a arte está do seu lado, a arte está ali perto de você, no seu cotidiano, quando você pega o lábio e fica batendo na mesa, você está tirando um som, você pode ser que não tenha técnica nenhuma, mas você está tirando um som de algo, pode ser que você rabiscando lá um desenho, quando você esteja lá pensando em nada, seja uma forma de você expressar também uma linguagem artística. Então, ela está do seu lado o tempo todo, a gente é que não percebe, não enxerga, não vê. Então, tem aí na página 51 vários depoimentos que eu achei interessante. Leia os seguintes depoimentos e registre em seu caderno sua opinião sobre cada um, justificando. Depois, compartilhe sua resposta em sala. Você pode fazer isso com a sua família, porque é bem interessante. Tem um primeiro depoimento que fala, adoro ouvir música, não importa o ritmo. Antes, quando eu morava em apartamento, sofria muito porque não podia ouvir músicas preferidas do meu jeito, bem alto. Sempre tinha alguém para reclamar. E aí vai falando, né, das variadas formas, que gosta, que não gosta, dos estilos musicais. Tem gente que gosta de um estilo, tem gente que gosta de outro estilo, né? E assim vai. Então, a gente vai falar, a gente falou desse texto particularmente. E a Tamires, né, ela vai passar para vocês, eu vou passar o vídeo para ela e ela vai dar continuidade a esse capítulo, ok? E aí a gente vai falar mais. Eu vou pegar um vídeo sobre o Hermeto Pascoal, e para vocês perceberem a possibilidade que a música traz para a gente, ok? Um abraço, um beijo em todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto